Gente, esses são os produtos que eu usei, usados no mês de maio, acabados, né? Eu vou mostrar a todos. Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou fazendo esse vídeo, é uma collab, é Casinha da Ellen e Rica Eli Soares, gente. Nós três estamos fazendo essa collab, cada um tem seu conteúdo diferente, o mesmo conteúdo de um jeito, o delas é o outro, entendeu? Aí nós vamos fazer essa collab por oito dias, espero que vocês também vão no canal delas, gente, se inscreva, comenta aqui, veio pela Ellen e Rica Eli Soares, comenta lá e deixa o like lá também, para dar focinha também no meu canal e no canal delas, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, gente, esse vídeo é acabados do mês de abril. Eu vou começar, gente, mostrando esse sabonete líquido, Sol, da Natura. Gente, desculpa a iluminação, porque está à noite, o espelho aqui atrás, eu estou no quarto. Onde eu encontrei um lugar mais calmo, né, à noite, para gravar. Ai, gente, voltando, esse aqui é um sabonete Sol, líquido, para o corpo. Gente, eu amo, já mudou a embalagem, mas continua o mesmo cheirinho. Eu amo isso aqui, sempre quando, não deixa eu acabar, na verdade, para viagem, é muito bom. Ai, esse acabou, o primeiro acabados. É, o segundo, esse outro sabonete líquido, também, da Natura. Esse também é 80ml, também muito bom, gente, esse. Acabados. É, essa máscara de pepino, também, acabou, eu uso bastante, duas vezes ao dia, e é para todos os tipos de pele, gente, ela. Muito boa, acabou. O produtinho vale super a pena, esse aqui, e baratinho, né, também, da Avon. Aí, acabou. Essa base aqui, gente, ela é Colon, é, Truicolon, da Avon, também, muito boa. Acabou também, eu nem sei, gente, se tem ainda mais dela, viu, a venda, eu não sei. Esse aqui é o tom claro, é o meu tom. Eu uso bege médio e também claro. Esse aqui. É, eu vou continuar na linha de maquiagem. Esse batom, também, da Faces, da Natura. Acabou. Esse é um rosa. É, essa máscara, rina, né, enfim, de cílios, da Avon, também, acabou. A Avon, Colom, Trend, acabou, gente, muito boa. Ela, ela demora muito, gente. Porque tem delas que some, né, já essa não, valeu super a pena essa daqui. É, agora eu vou me hidratar, eu ainda tenho. Esse pó, da Avon, da Make, acabou também. E o One, gente, isso aqui. E tem pra todos os fãs de pele, gente, o meu bege médio. Mas, é muito bom. E ele é, ele rende mais do que o outro. Tem outro que é menor. Esse, se eu não me engano, gente, agora eu não tô vendo. Eu acho que é 9 gramas. E o outro é 7 gramas. Aí, esse dura mais. É, deixa eu ver aqui. É, esse hidratante da Avon. 80 ml da Encanto, também. Gente, muito bom. Esse aqui é o... Flor da pele. Gente, eu amei o cheirinho dele. É tão pequenininho, ó. É ótimo pra viagem. A gente só usa quando eu viajo, sabe? Enfim, vou pra casa de alguém. Eu levo ele porque não ocupa espaço, né? Na bolsa. Mais um acabadinho. Esse aqui é um desodorante da Avon. Ou Natura. Évadoce, gente. Muito bom também. Gosto muito. Eu uso muito tempo esse daqui. Esse desodorante. Ele é 75 ml. Muito bom. Vamos mais. Esse óleo já saiu até o ano. Gente, é Sérvia da Natura. Acabou. E ele também é mínimo. Hum. É, vou mostrar aqui. Os três refis também. Lembrando, gente. Não é só eu que uso não, né? Tem... O meu marido também usa. Esse daqui, ó. Todos com oroê. Natura Homem. Natura Homem. E o K. Ó. Esses três refis. Muito bom também. Aqui ele usou esses três. É, vou mostrar a linha aqui. Essencial. Três. Ó, gente. Esse é o Essencial exclusivo. Esse é o Ubi. Masculino. Gente, esse aqui é o top. Muito bom o cheiro dele. Muito, muito mesmo. E esse é o Essencial. Tradicional. É aquele amarelinho, gente. Porque o produto, né? Acabou, tá vazio. É muito bom. Esse é o tradicional. É o primeiro, né? Esse aqui. Os três são maravilhosos, gente. Esses daqui. Os três masculinos. É, agora, vou para esse Natura Homem. É o Sagaz, gente. É muito bom também. Muito bom. Até mulher dá pra usar, gente. Tranquilo. Porque ele é um perfume muito gostoso. Aí também esse. Acabados, né? E esse aqui também. Esse é da Natura também. É o Kayak Ubi. Também. É muito bom, gente. Também ele. Acabou também esse. É, gente. O que eu tenho só é isso mesmo. Esses foram os produtinhos. Acabados no meio de abril. Espero que vocês gostem, gente. Deixe o like. Se inscreva, gente. Também. Eu vejo que muita gente visualiza, hein? Mas vocês também comentam. E se inscreva também pra ajudar o canal a crescer mais, viu? Beijos. Espero que vocês gostem. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.